Olá a todos, eu sou o Paul Won e você está no Grego Diário, Doses Diárias de Grego do Novo Testamento. Nós estamos na série de leituras no primeiro capítulo de Tiago e hoje estamos no versículo número 2 que diz o seguinte Nós temos aí duas orações formando esse versículo. A primeira oração tem como verbo principal que é o auristo imperativo médio de Requeomai. Esse verbo significa considerar, então considere toda alegria. Temos aí a frase Passan Haran, que é o objeto direto formado pelo adjetivo atributivo Passan e o substantivo acusativo Haran. Literalmente é toda alegria, mas dado o verbo podemos traduzir como Considerem motivo de grande alegria, meus irmãos Adelfoy Mu. Adelfoy está no vocativo e Mu nós temos um genitivo de relacionamento, meus irmãos. E a próxima oração é uma oração subordinada temporal iniciada pela conjunção Rotan. Quando, quando vocês passarem, temos o verbo principal peripé, CT, passarem por que circunstância? Nós temos perasmóis, poiquílois. Essas duas palavras formando um dativo de circunstância. Então o nosso versículo pode ser traduzido da seguinte maneira. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações. Se inscreva no canal.